A leishmaniose é uma doença infectocontagiosa causada por um protozoário do gênero leishmania que existe várias espécies desse gênero elas podem causar dois tipos de leishmaniose a leishmaniose pigmentar também chamada de úlcera de bauru nariz de tapir, botão do oriente, ferida brava e a leishmaniose visceral chamada de calazar, esplenomegalia, tropical febre dundum e febre negra acomete fígado básico e medula óssea A contaminação da leishmaniose ocorre através da picada do mosquito flebótomo do gênero lutizomia também conhecida como mosquito palha ou biriguim e flebótomo contaminado pelo protozoário da leishmania da forma promastigota o mosquito ele se contamina ao picar o animal portador desse protozoário o mosquito ele se contamina com o protozoário na forma amastigota que no interior do intestino desse mosquito ele sofre o seu ciclo né sofre a transformação para a forma contagiosa que é a promastigota que ao picar o animal ou ser humano ele acaba inoculando o protozoário na forma de promastigota da qual vai infectar os macrófagos e vai se transformar dentro do macrófago ele vai se transformar na forma amastigota ele vai se transformar na forma amastigota Obrigado.